Aê pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio dar a dica pra você sobre gasometria arterial, tá certo? Gasometria arterial, gente, pra aquelas pessoas que são flebotomistas e os que são técnicos de análise clínica É, gasometria arterial é um procedimento que só quem pode fazer é o biomédico, o médico ou a chefia da enfermagem no hospital Tá certo? Fica a dica que a gente, flebotomia e técnico em análise clínica ou técnico em patologia clínica A gente não somos autorizados a fazer gasometria arterial, tá certo? Por quê? Porque é um procedimento que é autorizado só pra o superior de enfermagem, o médico ou o próprio biomédico mesmo, se for o caso, tá certo? Dificilmente um biomédico faz uma gasometria, mas ele tem instrução pra fazer se for necessário, tá certo? Então, gasometria, gente, arterial, a gasometria, ela é feita em um sangue arterial, tá certo? No nosso corpo, a gente tem a grande circulação, que a gente chama que é onde tá o sangue arterial E a gente também tem a pequena circulação, que é onde está circulando o sangue venoso, tá certo? Então, a gasometria arterial é um procedimento que é onde está o sangue oxigenado O principal sangue que é bombeado pelo coração, ele está oxigenado e ele segue a grande circulação Pra poder irrigar os órgãos e os tecidos dos órgãos, o nosso corpo, com oxigênio E esse sangue, ele é um sangue muito especial, aonde tem que ter um cuidado muito grande com esse acesso Porque a gente, mesmo sabendo que o profissional, ele tem a experiência Mesmo o profissional conhecendo o procedimento, ele tem a experiência Mas a gente não é autorizado a fazer coleta de sangue arterial, tá certo? A gente sabe como é feito, sabe da técnica Mas a gente sabe que não é autorizado para a gente fazer esse exame de sangue arterial, tá certo? Fica essa dica pra você, não é? Você siga essa dica porque não é da nossa competência Eu posso dizer assim, a gente mexer em um sangue arterial do paciente, tá certo? Se você chegar a uma necessidade de precisar do sangue arterial do paciente O profissional, no hospital, ele deve comunicar à chefia da enfermagem Pra que seja feita através dele ou dela, aquela coleta de sangue arterial Para ser feita a gasometria, certo? E a outra dica é que se for necessário a enfermagem fazer A chefia da enfermagem, o superior da enfermagem Ou o médico, se for necessário fazer uma gasometria É bom, ou o melhor seja É o melhor que seja que você esteja próximo do gasômetro Porque a gasometria, ela precisa de intervalo pra você passar no aparelho Esse intervalo tem que ser um intervalo pequeno Pra que não haja nenhuma alteração nos componentes que estão presentes Naquele sangue arterial do paciente Que é o O2, o PO2, o potássio, o sódio Então são muitos componentes que são analisados pelo médico Na gasometria que são importantes para o desenvolvimento do paciente Principalmente dentro da UTI Eu já trabalhei em muita UTI E em boa parte dos locais que eu trabalhei Geralmente a gente trabalha ou sozinho Ou trabalha com outra pessoa no apoio A gente já trabalhou muito só também Por isso que a gente buscou todo esse conhecimento Do que pode e o que não pode Aquilo que você pode fazer Pra você não danificar o tratamento do paciente Ou até mesmo o paciente vir a óbito Por conta de um procedimento feito errado Outra coisa que eu observei legal Que é uma dica pra quem está iniciando Uma dica A gente observou os médicos fazendo Quando ele vai sentir a artéria do paciente O médico quando vai sentir a artéria Eu já observei lá que no hospital Eles não sentem a artéria com um dedo só Tá certo? Eles não usam um dedo só Geralmente eles usam Pra pegar uma artéria Pra fazer uma gasometria Os médicos geralmente Eles usam dois dedos Os dois dedos Pra poder sentir A artéria do paciente Tá certo? Os locais que são muito colhidos São aqui nessa região do curso Que todo mundo já sabe Geralmente quando não se consegue aqui Eles tiram também na região Fossa cubital Aqui nessa lateral Ele bota os dois dedos Olha lá Os dois dedos Aperta os dois dedos E até sentir a pulsação Do coração do paciente Pra conseguir fazer Essa gasometria Tá certo? Então fica a dica Pra você Sangue arterial Só se colhe Pra quem está iniciando agora Não é? Às vezes O pessoal Fez o curso Fez o superior Mas nunca presenciou Uma coleta arterial Então eu já presenciei Muito com o médico Trabalhando com o médico Em vários hospitais Então eu posso lhe dizer Você pode sentir a artéria Com os dois dedos Fica essa dica Por quê? Você pode me perguntar Porque O nosso dedo Esse dedo Da gente O indicador Ele tem pulsação Na UTI A gente usa o oxímetro Ou A equipe de enfermagem Eles usam o oxímetro Nesse dedo Pra poder Marcar O O2 Do paciente Não é? A fração Os batimentos cardíacos Também são medidos Ou são aferidos Vamos dizer assim Através também Da pulsação Desse dedo Então se você Coloca esse dedo Pra sentir a artéria Só esse dedo Esse dedo Ele pulsa A ponta desse dedo Ele pulsa Então como ele pulsa Ele confunde o profissional Entendeu? Então pra evitar o erro Na coleta de gasometria Aí os profissionais Que a gente observava lá Eles usam os dois dedos Pra sentir Pra confirmar o batimento Se é realmente Aquela pulsação arterial Do paciente Seja femoral Entendeu? Seja femoral Na região Ignal do paciente lá Onde a gente observou Geralmente os profissionais Que já fazem Os enfermeiros Eles usam Eles usam Esses dois dedos Pra sentir a artéria Do paciente Então a gente Não faz Arterial Mas de tanto A gente vê As dicas Lás importantes As dicas importantes No hospital A gente observou Que eles usam Os dois dedos Pra fazer Esse exame De gasometria Tá certo? Então fica aí A dica pra você Gasometria Muito importante E não é Pra flebotomista Não é Pra técnica Em análise clínica Só pra Superior de enfermagem Pra médico Ou se necessário Se for necessário O biomédico Fazer Ele próprio Fazer Tá certo? Então muito obrigado Para aí Até mais